E em Presidente Prudente, o trecho da rodovia Raposo Tavares, que passa ali na área urbana, recebeu mais uma passarela de pedestres hoje pela manhã. A instalação da estrutura metálica foi realizada aí no comecinho do dia. Teve alteração no trânsito, mas já está tudo resolvido. Passarela fica ali na altura do quilômetro 571 e gera uma reivindicação antiga de moradores e estudantes de uma universidade que fica às margens da rodovia. Nós já mostramos essas reclamações, inclusive, aqui no nosso SBT interior. Antes da passarela, era muito comum flagrar pedestres à travessão da rodovia, colocando a vida em risco, mas agora está tudo resolvido.